emissoras do rádio. Você vai ouvir palavras de coração pra coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança. Olá caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Jornal da Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passando para a leitura da nossa primeira mensagem, a Andes e a Terezinha vai dar a saudação dela. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passamos então para a nossa primeira mensagem do livro Jesus no lar, o médium Francisco Lando falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais e fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Um homem temente a Deus e consagrado a retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas aflito por alcançar seus fins e por 20 anos consecutivos, a juntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. O lar, Dante simples e alegre adquirir a feição sombria. A esposa fizera-se escrava de mil obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobrar das atitudes de artifício em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semi-cerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as molestias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de mediculosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimento e sem termo. Certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe descompadecido. Toda fortuna que corre a maneira das águas cristalinas da fonte é uma benção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta, Senhor, que ensinamento valioso e sublime. Jesus sorriu e respondeu, sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Cardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, Lamartine Paliano Júnior, pela editora León Denis. O termo assombração. Assim se expressa Lamartine. Fora os casos de alucinação ou de falsa aparência, assombração é a aparição real de um espírito. Assombração tem sido sempre um termo utilizado para exprimir o fato com espanto e medo, geralmente ligado a histórias de casas ou lugares ditos mal assombrados. Se realmente houve alguma aparição de fantasma em algum lugar, mas não foi que o aparecimento tangível ou não de um espírito que pôde manifestar-se. O medo, contudo, tem criado muitos mitos e é preciso pesquisar de modo criterioso tais aparecimentos. E Lamartine destaca de O Livro dos Médiuns, Os Lugares Assombrados, está no capítulo nono, no item 132 do Livro dos Médiuns. Os espíritos que já se não acham apegados à terra, vão para onde se lhes oferecem, seja de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que, dentre eles, alguns têm, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Livro dos Médiuns, capítulo 9, dos Lugares Assombrados, número 132. Anotou Lamartine A música também é uma mensagem para nossas almas imortais. Então, ouçamos do CD, Vansans, Solos e Violão, a trilha de número 1, Romance de Amor. A música também é uma mensagem para Nessói Palminar da trilha de Amor. Música 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 Se inscreva no canal 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 Estão sintonia com a Rádio Rio de Janeiro O programa Mensagens de Esperança Passando para o módulo Painel do Livro Espírita Livro também é notícia Em minhas mãos mais um lançamento da editora M É um romance mediúnico E o título No vai e vem da vida O espírito já é conhecido Dize Akibã E o médium também Pedro Santiago Vejamos aqui umas notas da editora sobre o médium Pedro Santiago nasceu em 1943 Na cidade de Serrinha, Bahia Jornalista e radialista Atuou como locutor e apresentador Na Rádio Educadora de Salvador Onde reside atualmente Conheceu e identificou-se com a doutrina espírita Quando de sua busca por ensinamentos espirituais Hoje é palestrante E se dedica ao esclarecimento espiritual Em sessões de desobsessão Em 1990 Recebeu pelo espírito Dize Akibã O romance Rabone, Novos Rumos Iniciando-se na psicografia O livro teve uma continuação Rabone, Caminhos de Redenção A parceria de Akibã Também rendeu Do mar ao infinito Quando o amor é o remédio E dá dor ao amor Entre outros Pedro Santiago também Psicografou O sonho de Isaíra Desta vez com o espírito Magdalas Todos publicados pela editora M Vejamos aqui uma nota Do Dize Akibã O espírito Será fácil notar durante a leitura Que ações consideradas habitualmente De pouca importância Acabam repercutindo positiva ou negativamente Na vida das pessoas E também por consequência em nossas vidas Já que muitos enganos Podem se encontrar simplesmente na aparência E que o perdão Não ocorre simplesmente através De expressões desprovidas de sentimento Mas sim Por a ação do amor Como ainda Exemplifica a presente história O seu erguimento do espírito Seja qual for a sua situação moral Estabelece-se na prática das lições Luminosas do evangelho E finalmente exemplifica Que quem porventura procurar Conhecer o divino mestre Jamais o esquecerá O livro cita ainda A reencarnação como um exemplo Da misericórdia de Deus A repercussão dos nossos atos Incursos na lei de causa e efeito Sobre a decorrência de emoções E expectativas Dize Akibã Ainda a editora destaca Do conteúdo deste romance mediúnico Romance espírita Monteiro é um jovem ambicioso Materialista Quando deseja alguma coisa Não mede esforços E nem se importa com as consequências De seus atos Por isso Não se sensibiliza com a dor de Estela A quem Ilude com promessas de casamento Enquanto na verdade Nutre uma paixão por Elisa Até que a morte o leva E ele acaba em sofrimento No mundo espiritual Não consegue entender O porquê de tantos espíritos Sofredores O acusarem de ser O responsável Por seus infortúnios Mas Jesus prometeu que Nenhuma ovelha Ficaria fora do rebanho E assim Monteiro é recolhido Para um lugar chamado Estância Onde existe Uma equipe socorrista Ele deverá enfrentar Mais desafios Em sua próxima encarnação Para saudar seus débitos E liberar sua consciência Do peso dos delitos cometidos Será que está preparado Para superá-los? No vai e vem da vida Então é este presente Da editora AM A todos os leitores Que apreciam Romance mediúnico O espírito e médium São recomendáveis Pelas obras Já citadas aqui Lançadas anteriormente Uma boa leitura Para todos vocês Amados ouvintes Estão se reuniando Com a Rádio Rio de Janeiro E o programa É Mensagens de Esperança Vejamos Jesus no teu dia a dia É do médium Aguinaldo Paviani E o espírito José de Moraes Capítulo 18 Em primeiro lugar O Reino de Deus É possível Que por muitas vezes Tenha se sentido Abandonado por Deus É possível Que por muitas vezes Tenha duvidado Da ação dos bons espíritos É possível Que por muitas vezes Tenha perdido a fé É possível Que por muitas vezes Tenha desanimado De realizar A transformação interior E tudo isso acontece Porque as lutas As dores As provações Se tornaram Quase insuportáveis Então você se perguntou Onde está Deus Que não me ajuda? Mas antes de questionar A presença de Deus Em sua vida Responda a si mesmo O que tem preferido Uma leitura edificante Ou a TV Uma palestra evangélica Ou um jogo de futebol Uma visita ao doente Ou uma festa Um trabalho sacrificial Ou a inércia Das horas vazias Uma conversa Que constrói Ou a maledicência A resignação Que diminui a dor Ou a revolta Que amplia o sofrimento Ao responder Estas questões Verá que não é Deus Que não está com você Mas sim o contrário Siga a recomendação Do mestre Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E tudo mais Vos será dado Por acréscimo Estão cinturinha com a Rádio Rio de Janeiro Programa Mensagens de Esperança Também é outro livro notável O título é Notáveis Casos de Chico Xavier De Oswaldo de Castro Então são as memórias De Oswaldo de Castro Do que ele presenciou E de uma forma bem objetiva Ele narra Essa convivência com Chico E os casos notáveis Então é um fato ocorrido Com o espírito José Xavier José Xavier Irmão de Chico Foi um dos fundadores Do centro espírita Luiz Gonzaga Em Pedro Leopoldo Gostava de tocar viola E era também Repentista Desencarnado Há tempos Certa vez Aproximou-se Alegremente Do médium Com a intenção De fazer Versos Humorísticos Chico Chico captou-lhe O pensamento Queria fazer Versos Assim Iniciando Venho da cidade Dos pés Juntos Rimando com Defuntos Emmanuel Energicamente O admoestou Pediu que se calasse Assim Se expressando Você não vai fazer Humor Coisa nenhuma Não vai falar De defunto A morte Não existe E Chico concluiu Meu irmão Saiu cabisbaixo E somente Depois De uns Dois anos Teve a coragem De escrever Alguma coisa Anotou Oswaldo de Castro Nesses notáveis Casos De Chico Xavier E hoje Tem tanta gente Fazendo humor Dentro do espiritismo Vejamos o rigor A seriedade Com que Emmanuel Sempre tratou É este filão De esclarecimento De orientação E de encaminhamento Também nós temos Os pensamentos E reflexões De Emmanuel E André Luiz Por Chico Xavier Vejamos mais uma Reflexão dele Momentos de reflexões Chico Xavier André Luiz E Emmanuel Por si só Pessoa alguma Consegue a rigor Realizar por si só Obra estável E prestante Ou seja Precisamos sempre Dos outros Ninguém é só Ninguém é uma ilha Então o próximo É o caminho Mais curto Para Deus E como já divulgamos Em outras oportunidades Nossa mensagem Esperança A Federação Espírita Prazer Lançou um livro De bolso Onde Relatos Pensamentos De Emmanuel Extraído De diversas obras De Emmanuel E Chico Xavier O título Desse livro De bolso É Palavras De Luz Bolso Francisco Xaviar E Emmanuel Então mais um Pensamento Extraído Do livro Rumo Certo Contido nesse livro Palavras De Luz Seja qual for a dificuldade Em que te vejas Ou a provação Que experimentes Recorda Que Deus está contigo E nada te faltará Nos domínios Do socorro E da bênção Para que atravesses Todos os túneis De tribulações E de sombra Ao encontro Da paz E a caminho Da luz Esta mensagem Esta reflexão Está contida No livro Palavras De Luz E foi extraído No livro Rumo Certo No capítulo Quinto Apoio Divino É a mensagem De fonte Extraída Esse pensamento Palavras De Luz Emmanuel Francisco Cando Xavier Pela editora Da Federação Espírita Brasileira E é assim Amados ouvintes Estamos chegando No final De mais uma edição Do Mensagem De Esperança A Terezinha Fará suas pedidas Queridos ouvintes Deixo um abraço Carinhoso Para todos E reforçando Sempre O valor Desse grande Médium Francisco Cândido Xavier Que continua Trazendo para nós Tantas reflexões Importantes Então ao término De mais uma edição Do nosso Mensagem De Esperança Aproveitamos Esse finalzinho Para também Dar de Viva voz Pelas ondas Amigas Da Rádio Rio de Janeiro A nossa demonstração De gratidão A todos Que sintonizam A emissora E especialmente Nosso Mensagem De Esperança E que progressivamente E paulatinamente Temos constatado Pelas nossas andanças Em várias casas espíritas Reencontrando esses ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Dando-nos o retorno Então a nossa gratidão Porque realmente Isso nos estimula A perseverarmos Na tarefa assumida A nossa demonstração De carinho De gratidão A todos vocês E que possamos Estar juntinhos Novamente Na nossa próxima edição Muita paz Em todos os corações A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mensagens de Esperança A Rádio Rio de Janeiro